O que? O que? Tem que subir um tom! Um tom! Tem esse problema também de transpor uma música, de não enxergar harmonia como graus? Tem problema de quando for tirar uma música tem que ir lá no YouTube ou no tutorial para poder aprender? Tem dúvidas sobre para que serve escala e campo harmônico? Aposto que eu sei o que você precisa, o curso de Música Descomplicada vai te esclarecer todas essas dúvidas e vai mostrar que a teoria não é algo para ser complicado, é algo para esclarecer e para aplicar Clica aqui no link abaixo e conhece um pouquinho mais sobre Música Descomplicada na Hotmart